E aí rapaziada, tranquilidade? Agora não me conhece, sou o Charles, conhecido como Chavão 13, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, certo? Então bora que agora é macha, filho! Chama a careca, filho da peste! Bora, moleque! Vê lá o capacete aqui Ixi, ainda falta o moleque ali terminar de abastecer Eu não gravei a vinda, rapaziada, porque mano, tava osso Os cara tava vindo a 50 por hora, mano Juro pra vocês, rapaziada, os cara vê o caminho todo a 90 por hora Vê o bonde de umas 40 moto Aí mano, pra voltar agora, vamos voltar só nós Porque os cara ficou lá na cachoeira, lá E mano, eu vou voltar assombrando agora, não vou voltar a pampa não Se não, mano, nós saímos de lá 7h30 da manhã, nós rodamos 230km, rapaziada, em 5 horas Nós chegou aqui meio dia e meio, numa cidade aqui chamada Gonçalves, aqui em Minas Bora, careca! Vem na bota! Tem umas curvinhas maladesas aí, rapaziada Aí pra cima, acompanha aí, monta na garupa e vem com nós Que vai ser satisfatório Caiu o cabelo aqui na boca, mano Vambora, vocês vêm com nós Mano, eu cheguei aqui na reserva da reserva do osso do osso Lá na cidade onde nós foi, nem posto tinha Vambora, aquele naipe Credo! Já tá chegando aí no vídeozão, agora já deixa o seu like aí, não é inscrito, se inscreve É marcha, rapaziada É marcha, rapaziada! Bota na garupa aí e vem com nós, rapaziada É que os caras já estão de Big Tray, os caras não acompanham, tá ligado? Barulho é de Speed, mano Que o barulho vem todo mundo na bota aqui, sincronizado, tá ligado? Um atrás do outro, mano Aí tem que ficar esperando os caras Ó que da hora, mano Os papagaio Um atrás do outro, mano Estreitinho a pista aqui, né rapaziada Tá? Nós voltar aí na Ayrton Senna, demorou, rapaziada? Tamo junto Marcha, rapaziada! Só ficou eu careca e o Mangá Rosa Os outros ficaram pra trás, mano E nós tá indo nesse olhãozinho aqui, ó Suave até, tá vendo? É que pegou o maior trânsito ali, mano Mas enfim Tudo certo e nós tá metendo marcha A careca tá na porta com a S1000 Deu careca e o Anderson Mano, tamo longe de casa ainda, hein, véi Sem km É, me Nossa mano, o bagulho pegou até fogo O bagulho pegou até fogo Será que dá alguma coisa pra sair daqui pela direita? Vai saber né, não dá pra confiar Ah, estamos longe de casa hein rapaziada, 110km ainda Olha que paisagem hein rapaz, vai apreciando aí a paisagem Olha que paisagem hein rapaziada, vai apreciando aí a paisagem Tô quebrado hein rapaz, andei antes de jet, tomei 3 capotes Ainda saí ainda, fui pro rolê Cheguei casa 4 horas da manhã, 6 horas já acordei, vim aqui com o rolê de motoca Estamos voltando agora velho, já é 5 horas da tarde Eu tô moídaço E aí Amém. Aê, tô chegando no pedágio ali, mano. E aí no pedágio, nós se desvirtuamos deles. Ah, nossa senhora. Nossa, mano, tô todo quebrado, mano. Deus é mais. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, certo? É, nós tamo junto. Não é inscrito, se inscreve, deixa o likeão aí. Tamo junto demais. E até o próximo vídeo.